Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E hoje vamos pra mais um vídeo de item Não sei o que ainda a produção vai falar pra gente, mas eu estou aqui com o Lulu e o Ricardo Demoraram? Demoraram a gente? A cara tá sentada ali, esperando, entendeu? Enfim, produção, conta pra gente o que que é o vídeo de hoje Eu vou querer o menor item Menor item Que tem a ver com relação de dia dos namorados, menor item romântico Eu não vou saber nunca, sacanagem Oi meu filho, você não sabe o que é o amor não? Ah não, eu não encontrei Ai também, chance pra gente ganhar Não, pelo amor de Deus, né gente, você é bobo Sou Bom gente, eu vou deixar seu like aí, sempre likes pra mais vídeos de item Se vocês quiserem temáticos, comenta aí Ó, tamo no mês de junho, quem sabe onde o Festa Juninho Deixa aí muito nos comentários, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia E se você perder algum, faça maratona, Camila Loures, tá? Então, bora começar? Mas isso é um momento difícil Menor item romântico? É, porque eu não faço sentido Não, Ricardo, você não vai pegar um arroz e vai falar que é romântico Não é, não tem a ver Agora um bombom é? Um bombom é Mas e aqueles arroz que fica escrito o nome? É assim, é verdade Ah, não é? Ah, então é que eu não peguei? Escreve então É o seguinte, traz três opções Se a produção não autorizar Então tá ou não é? Você tem outra Se ela não autorizar outra, você tem outra Se ela não autorizar outra, você perdeu Entendeu? Cada um então traz três itens aí Ou se você tiver certeza, traz um só Bora então começar dez minutos pra caça do menor item romântico Bom, gente, eu vou no meu quarto por quê? Porque eu ganhei presente dia dos namorados, né? Então, vou ver se há alguma coisa lá Quase que eu caí na escada Não, eu só bati o dedo Eu tô rindo do meu tombo, véi Ai, eu sou muito idiota Enfim, vamos lá O que você tá procurando? Eu tô procurando o menor item romântico Eu não sei o que que isso significa, mas Eu acho Ah, não, se fosse maior, sabe o que você poderia levar? Você mesmo Você é um cara item romântico Um romântico, né? Um romântico Muito obrigado Você é a maior coisa romântica Parabéns Muito obrigado, muito obrigado Mas então, o menor item romântico Isso é bem, sei lá É bem vago, né? Tipo, qualquer coisa pode ser Qualquer coisa pode não ser também Então, não sei Vou procurar, vamos lá Vamos colocar Eu tô ferrado Ô, sacanagem, Larissa Boa chave Isso aqui é um item romântico, não é uma chave? Ah, com certeza É a chave do seu coração É, a chave A chave do coração Não conta? Tô literalmente Sem ideia De onde procurar Do que procurar Não sei nem o que é considerado romântico ou não Amoroso É, estou chateadíssimo Mano, você não ganhou nada de presente de dia dos namorados, não? Você não ganhou nada de presente de dia dos namorados? Ganhei O quê? Pequeno, tem que ser pequeno Tem que ser pequeno? Mas você não pode, eu não posso te ajudar, não Ah, mas eu quero só ver seus presentes Só dar uma olhada Uma caixinha de som é romântico, não é? Que eu posso fazer uma... Depende da música Se a música for romântica, é romântica Ah, o tamanho da criança, gigante Ah, vou levar, mano É um item, né? Olha que da hora, gente Perfume, eu acho que é romântico E tem esse perfume pequenireio aqui, olha É uma opção O que mais? Deixa eu pensar Hummm Ah, os presentes do Lolo Estão tudo aqui ainda E bombom seria um item pequeno Só que eu não posso abrir a caixinha dele, coitado Nem abriu ainda, né? Então, deixa eu ver Ó, esse coração é muito grande Deixa eu ver, o que mais? Ah, tem um chaveirinho nosso Que eu fiz um desafio de cem reais É um chaveirinho romântico Será que poderia? Bom, é um item também Vou deixar lá do lado da Larissa já Pra ver o que ela pensa Larissa, eu trouxe meu primeiro item Aqui, ó Ah, com certeza É, isso é O Ricardo Não, não é pequeno Mas eu já tenho o item O que que isso é? Isso é romântico É caixinha Dependendo da música que estiver tocando E se estiver tocando aquela música assim Viu? Vale, vale sim Vale sim, boa Já tem um Já tem um Na moral Oi, Camis Posso ver seus presentes de dias de namorados? Não Parou? Eu já olhei todos, meu amigo Eu já olhei todos Aqui, você considera uma caixinha de som romântico? Dependendo da música que está tocando? É, né É verdade, é uma boa Todo mundo considerou menos a Larissa Eu achei isso aqui no quarto da Camis É o menor que a caixinha, mano Segundo item, pego Larissa, Larissa, Larissa Diga-me Isso aqui Não tem como você falar que não Isso é Meu segundo item Meu segundo item É sim A Camila aceitou O Ricardo aceitou Não vai Todo mundo Já tem dois itens E a diferença Esse aqui é gigantão Eu já tenho Vai pra esse aqui Agora eu tenho chance Deixa seu item aqui pra eles verem Bota no ponto Ai, que ninguém vai esperar Ih Eu tenho chance de mais um item Sim Pode ser três itens Mano Eu estava observando a dona Larissa aqui Porque eu já tinha pegado dois itens E não sabia mais o que pegar E observando a Larissa Eu tive uma grande ideia pra um item Genial Genial Porém eu não vou falar pra vocês que item é agora Pra vocês ficarem curiosos E eu tô muito confiante Que eu vou ganhar Porque foi uma ideia Genial Digna de um prêmio De vencedor Então fica aí no vídeo Que vocês vão ver E eu passei com tempo extra Cinco minutos Eu vou até falar com os meus concorrentes Que eu estou com tempo sobrando Eu só queria falar com vocês Que faltam cinco minutos E eu já peguei meus três itens Eu também E eu estou super confiante Eu tenho alguns itens aqui Vou mostrar pra vocês Será que algum item desses é romântico? Eu creio que não Mas aqui ó Ah não Esse aqui não Esse aqui Eu achei que era um ano Pode ser não Isso aqui é romântico Um porta-retrato Isso é considerado romântico Mas ó Depende da foto né Mas não tem foto pra colocar ali Então não é romântico Vamos ver alguma outra coisa Não tem Eu estou muito na dúvida Eu acho que chocolate Era romântico Ah que bom Ó Vou pegar esse aqui Ah você está me vendo Me pegou meu pulo Eu achei um item aqui Esse chocolatinho É romântico É romântico né É o item romântico Mas eu acho Só o spoiler Que o meu é menor Então Vou pensar em algo a mais Mas está difícil Porque pra mim Esse aqui é o menor E tem até agora Que eu achei Vem aqui no quarto da Camila Pra ver Tem perfume Que é romântico Mas Esse aqui já é menor Hum Eu tive uma ideia Vocês não vão acreditar Eu tive um item Eu tive um item Pera aí Pera aí Eu não vou mostrar não Que eu acho que vai ser Eu vou ganhar Vou usar ele Pra ele tentar ganhar Acho que eu achei O menor item Tá gente Assim Ah Eu acho Mas Eu ainda estou procurando Ainda estou procurando Só pra tipo assim Sabe Eu ter mais Eu ter mais chances De ganhar né Eu já peguei meus três itens E estou descendo Falta quatro minutos O povo ainda está ali Procurando O Luiz já acabou também Falta só o Ricardo Decidir a vida dele Eu estou confiantíssima Vamos ver né Mano é o seguinte Aconteceu uma coisa Que eu nunca imaginei Tá todo mundo muito confiante Tá todo mundo muito confiante mano Tô com medo agora Que eu estava Eu posso mostrar Não pera aí Todo mundo trouxe os três itens Não Eu trouxe Um Esse cara está muito confiante mesmo Confiante O Ricardo já perdeu Ok Que não Eu ganhei Conta pra gente Mostra pra gente Eu posso mostrar? Pode Olha Eu ia trazer isso aqui Só que depois eu já desisti Então Eu dei um spoiler Que o meu era menor Aí ele foi atrás Meu menor item É minha linha Eu também pensei em falar A minha aliança Porém Ela é grande Que isso? Ela é grande Aí eu pensei no cartãozinho Só que ele é grande Apesar de ser fino É grande Então O que eu trouxe? Eu ganhei De direitos namorados Esse anel Que é menor Do que a minha aliança Porém Eu trouxe O brinco Que é muito fiquero Porém O Luiz está tão confiante Que eu estou com medo Mas antes dele falar Deixa o seu like Se você ainda me deixou Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Que temos dois vídeos por dia Luiz E aí É menor ou não é? Eu estou com medo Eu estou com medo Eu trouxe a minha caixinha de som Nada a ver Se eu tivesse Tocando aquela música Inna 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 E ela valei a caixa E é vermelha Vermelha significa amor 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 E tal Penalizado Porém Ela é grande Super Scar Segundo Eu achei isso No seu quarto Mas você achou Que você ia ganhar com isso? Calma Eu trouxe três itens Calma O cara trouxe o carro O cara trouxe o carro E falou que era Esse aqui E depois Desde o comecinho Eu estava olhando Para a mão da Larissa Vocês perceberam que está faltando alguma coisa? A aliança dela Que eu não tenho Então eu peguei a aliança da Larissa Ah, mas você perdeu Perdi Pegou um brinco E se eu tivesse ganhado um ponto dos dias namorados? Aqui, mas você ia perder também Porque a sua A minha é menor É menor Bom, ok A da Larissa é menor Mas é o mesmo estilo Não, e outra coisa Não, a minha Tem um coração Que vale mais a aliança de amor A sua é menor Mas a minha é mais fina Sim Mas é menor Mas se fosse assim, gente O meu anel Era menor que o seu Eu acho que ele é muito mais fino Então eu ia ganhar de qualquer forma Eu acho que é empate Eu ia ganhar de qualquer forma Porém Que empate não Eu brinco aqui É empate É empate É empate É empate Ah, vocês cederam Empate dos perdedores Eu ganhei Yes Eu vim confiante, velho Eu falei, nossa Vou ganhar Hoje eu vou ganhar Yes E agora Eu quero o maior item romântico É dois em um, esse? É Maior item Isso Eu já consegui pensar umas coisas Volta no Lu, já pegou o carro dele aqui Então vamos lá Os itens que vocês trouxeram não valem Não, a caixa de solo ia valer nem tocando a coisa Gente, não era, velho Vocês estavam tirando Bom, enfim Mas agora a gente ainda tem dez minutos? Dez minutos Pra trazer o maior item Então fechou Bora Eu tenho que correr pro meu corpo Só com isso Não vale Não vale Encostar nas minhas coisas Daí eu ficar namorando Não é você Para Olha aqui que é bagunça Que você vai limpar meu quarto Por nada não, viu? Mas eu acho que eu já tô indo bem Eu já peguei uma coisa aqui que é grande Mas se eu achar uma coisa maior Eu substituo Não vou mostrar pra vocês ainda Porque eu acho que Essa vai ser a maior coisa Eu acho que aqui no meu quarto Não vai ter nada mais do que eu já peguei Então eu vou procurar pelo resto da casa Mas tá difícil Juro Não é fácil Assim, eu já peguei um item, né? É... Tô procurando algo maior E não tô achando E olha como que o Luiz é, gente Ele já passou aqui pela sala Ele deixou aqui o meu coração Que na verdade é o do Lolo Luiz Ai, ai Você acha que eu não vi Que você Já roubou o agro no meu quarto E deixou o coração do Lolo na sala aqui Folgado Eu fiz isso não, cara Aham A minha mãe tá rindo Falando o coração do Lolo É o coração de pelúcia Agora É o maior item O menor já tava difícil Imagina o maior agora Não tem nem noção Olha lá O pessoal já tá empolgado Mas eu acho Eu creio que eu vou ganhar aqui embaixo É, eu desanimei de aqui embaixo Porque aqui embaixo eu vou perder Eu cheguei a essa conclusão Que se eu ficar aqui embaixo eu vou perder Enquanto eles estão lá no Corrado da Camila Eu vou no carro aqui do Felipe Falei Falei, você baixinho? Porque Vamos lá O que você quer? Vou lá Até agora Todo mundo tá com coisa na mão Olha lá Olha lá Tá escondendo Todo mundo tá com coisa na mão E eu não achei nada até agora Mas Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Que eu vou achar alguma coisa Olha, eu achei isso aqui Mas eu já vi questão com coisa mais Olha lá Ele tá desfilando na minha frente pra me humilhar Eu vou até o final vou achar alguma coisa maior Tive uma ideia Já está nas minhas mãos Eu acho que eu vou ganhar Não é possível Isso aqui eu vou ganhar Maior item Não vale O que é que tem que Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Ei, derrabei água Para Olha aqui Que é bagunça Que ele vai ser mais Eu derrabei água Eu não sei O que que pode ser Voltamos à saga Do maior item E eu não vou ganhar Eu sei que eu não vou ganhar Já estou triste Já estou aceitado Aceitado É aceitado que fala Aceito Já aceitei Eu tinha pegado aqui Mas eu acabo de encontrar algo grande Que pelo menos O segundo lugar Eu acho que está garantido Eu não tenho certeza Se eu ganho Mas o segundo lugar Está garantido E vamos lá Não sei Eu vou continuar procurando Se eu achar Eu troco Eu acho que eu não vou achar mais nada Maior do que isso aqui Eu já achei É isso Agora eu vou lá Vou ficar procurando também Para não achar nada Sai, calma Sai, sai Eu acho perto Sai, sai Aí eu vou ter que Agora eu só vou esperar Olha, eu acho que eu vi o item do Momo ali E eu não sei agora Não sei se eu estou confiante do meu Porque vai depender agora Da produção A produção A produção não vai ter que voltar ao maior Porque os dois meio que são do mesmo tamanho Mas com diferenças Gente, vocês sabem o que eu acabei de pensar Se o meu buquê de flores estivesse aqui Ele ia ganhar Só que o buquê de flores não está aqui mais Morreram Mas ia ser incrível Chegamos E aí? Mais uma vez Você é confiante Bora, última vez Você é muito bom não, né? Agora eu quero ser o normal Ah, eu ganhei Se eu perder Eu perdi Bom, é o seguinte Galera É... Eu vi o item do Luiz Eu vi o item do Luiz O nosso item É meio que do mesmo tamanho Só que a produção vai ter que escolher aí Qual que é o maior É que são diferenças Tem diferenças, né? Vamos mostrar então o nosso item O meu item É essa luminária Escrito love É uma boa Amor É grande Mostra o seu item, Luiz O ursão que ganham Os namorados ganham geralmente É o ursão Ó, eles são É, o ursão mais O ursão mais Porque o ursão é do mesmo tamanho assim Só que ele é maior assim também É, ele é maior Ele é duplo Ele tem um pedacinho de baixo Então, ó Eu realmente eu perdi É... Mas o Luiz Eu acho que você não fica muito feliz Não, Ricardo Porque esse item É o maior de todos Olha É eu Aqui os caras Um homem romântico Aqui os caras Isso aí eu vi Não, eu achei sensacional Eu achei sensacional Não, isso... Calma então Eu tenho que pegar ali Tem que pegar o adereço Ó, gente Tão ouvindo Tão ouvindo barulho Cheguei já Aí, ó Com o meu item Aí, ó Não tem como Isso aqui é romântico Cadê? Não, mas eu quero ver A música que vai sair daí Porque a caixa de sol Tinha a música Se for assim Eu também tava meio romântica Mas você não pegou? Não, você não pegou Aí, ó Já era Já era Não, eu acho que não valeu Não, valeu, valeu Valeu Serenata de amor Violão está presente Em vários momentos românticos Então Eu acho que é bem Me casais que nem sabem Tocar violão Bom, é o seguinte Então esse vídeo Ficou empatado Mas temos um perdedor Eu acho que só porque Você não namora ainda Realmente É, você não tem experiência Quando você começar a namorar Você tem a experiência Dos presentes Das coisas Das vivências Eu te chamo de novo Para esse vídeo E você vai ganhar Pode ser? Não A gente ainda te ama Não É, eu não tenho Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tem mais produção Ah, tá O médio O médio O médio Bom, gente Foi esse Deixa o like sempre no canal E até o próximo vídeo Um beijo Mas o médio Ia ser legal Porque não tem como imaginar Quem ia pegar o maior Não, tchau O Luiz está comprovando Que a caixinha dele Era romântica Agora eu vou te falar Ricardo Você vai ter que tocar pra gente Pra mostrar que o seu item Também era romântico Então calma Tá rodando feet spinning, menino Ah, tudo bem, tudo jaca Bom, mas realmente Que a ideia do Luiz Foi muito boa Do médio Porque você não sabe Se a pessoa pegou O maior ou o menor E você está indo chutando mesmo Que aquilo é o médio Quem sabe, né Enfim Agora o vídeo realmente foi Tchau